O grande Frieza nessa situação, mas que humilhante Desde criança assisto o Dragon Ball Z, é curirinho o tempo Tentando nos proteger, é frieza, vide, rapariga, cabra, escroto, imoral Matou o curirinho e acabou com o rapaz, bom dia Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso Eu estou nervoso, eu estou nervoso Isso é de apocalipse, o Rio da Cacimia é a melhor banda do Brasil Eu não tenho inveja de você, porque você é pobre E quem tem inveja de pobre, já desistiu da vida Desde criança assisto o Dragon Ball Z, é curirinho o tempo Tentando nos proteger, tem frieza, vide, rapariga, cabra, escroto, imoral Matou o curirinho e acabou com o rapaz, bom dia Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, eu estou nervoso 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 E chateado, desangado, rapaz E agora quem poderá nos defender? Se o saldo beba agora não tá lascado em você E acho que você nem está vivo, mas os pais são separados Olha o menino aí, ó É o que, crianças homofóbicas?